Bem, isso mesmo, Parra. Esse incidente foi registrado bem nas proximidades da cidade de Cantagalo, rodovia BR-277. Uma mulher de 40 anos atravessou a rodovia no momento em que foi atropelada por um motorista que conduzia uma caminhonete L200. Devido à força do impacto, a mulher foi arremessada. Socorristas da concessionária que administram a rodovia, aliás, a 277, também estiveram no local, mas, infelizmente, nada puderam fazer. A mulher, devido à gravidade dos ferimentos, acabou morrendo no local. Foi um gravíssimo acidente, um gravíssimo atropelamento e destacar, como você bem já disse, Parra, uma passarela fica bem nas proximidades, alguns metros de onde essa mulher foi atropelada. Inclusive, destacar o seguinte, que este é o quinto atropelamento, quinta morte por atropelamento na circunferência aqui da Polícia Rodoviária Federal na cidade de Cascavel. E ainda hoje, no Balanço Geral, a gente tem uma entrevista ao vivo com um policial rodoviário federal para falar especificamente sobre isso. Nós temos alguns flagrantes aqui no perímetro da cidade de Cascavel de algumas pessoas atravessando a rodovia com a passarela bem próxima. Neste caso específico da 277 em Cantagalo, a passarela próxima, a mulher foi atravessar, foi atropelada e acabou morrendo.